Rompel de fucking fight back Rompel de fucking fight back Eu vou passar lá Hoje e o sábado, que eu tô gravando esse vídeo no sábado Vou passar o domingo e a segunda Aí eu não vou pra escola, né? Porque, enfim Então vai ser isso, vai ser muito divertido Vou aproveitar pra fazer muito conteúdo Vou tirar várias fotos Pegou meu colchão, tô levando até meu kit Aqui dentro tem meu tripé grande Tem o tripé pequeno, pau de selfie Luz, microfone, essas coisas Eu vou levar tudinho Só não vou levar meu notebook, porque não tem necessidade E também eu tenho medo que quebre, né? Até porque é caro Não é que passar a cadeira derrotada Porque a vida é feita de coisas derrotadas Então é isso, eu tô levando a minha coisa E vou gravar muitos, muitas coisas pra vocês E... You never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different And you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do And all these positions They come in in millions They blocking your vision But no you can't listen That shit is all fixing Cause you hold the power As long as you're dreaming You never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it Bom, já tá aqui Aqui tá a Eco, então me desculpa Mas eu já cheguei há muito tempo Já tô aqui, tempão, bestando Já tomei muito banho de piscina Porque vocês sabem, né? Que pobre quando vê uma piscina Misericórdia E eu fiz de grupo pra namorar o cabelo Só que eu não resisti Porque piscina sem morar o cabelo é terrível Então é isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui de cima como é E daqui a pouco eu mostro lá embaixo Todo lugar certinho Assim Lá é onde fica a sinuca E somente Um negócio lá Aqui é a quadra Lá é Manoel Lá são piscinas E lá são coisas nada a ver Ali tem uma gaiola gigante Ali tem uma casinha Ali tem uns corredos Agora Manoel vai bater uma bolinha Nós temos um nadador profissional Diz que vai atravessar a piscina Vamos ver se isso é verdade Debaixo d'água Porque Vai logo Vai logo Senão ele não vem Vai logo Senão o Gilvão não vai pegar ele não Vai logo Que o Gilvão não vai pegar ele não Tem mais uma pessoa aqui a caminho Não vai ter só mais Eu, Leonardo e Manoel Vai chegar aí Então eu também Mas você não conhece o Gilvão ainda Porque ele nunca apareceu por aqui Olha o Manoel lá Super tranquilo Eita Fica uma foto também aí O céu tá azul E a tua sombra tá preta assim Fica muito também Fica muito também Olha o Gilvão aí Olha que chegou Olha para cá Olha aí O teu cabelo ficou melhor Com esse corte Tá gravando? Não, tá vendo foto Estamos apresentando os aposentos de Ita Ai ai Esse povo faz um gol Acho que é Messi Dá até dor Eita Já subiu em cima da sinuca Tá virando um bicho Uma hora dessa Bora jogar uma sinuquinha de boas Minha gente Já tô sem ideia O que fazer aqui Já tô no TED Espero que mais tarde O TED não fique maior Porque eu dei o TED Eita Eu escalei atrás Botando a bolinha Diga oi Diga oi Seu maior educado E tu? Faz um gol Gente eu nem mostrei para vocês No lugar né Aqui é a coisa da sinuca Aqui é onde eu estou É a quadra Obviamente Ali é a piscina Juasqueira Cozinha Banheiro Brinquedo Muitas coisas Porque eu tô com preguiça De mostrar Mas eu tô com preguiça De mostrar Mas enfim né Pra que mostrar né Vocês imaginam a sua cabeça Eu vou tirar foto já já Trumbe? A bola feiosa Olha eu vou agachar assim Vou fazer assim Vou botar a bola do meu lado Que é merda? Não quero tirar uma foto de trumbe Pera aí bixiga Carregou essa porcaria Carregou Bota na câmera Que eu quero tirar foto Pra que isso hein? Uma foto de trumbe Uma foto de trumbe De jogador Claro Vai me dar o salvar Sim Vai me dar o salvar Gravar aqui né Vai no teu canal Que eu vou invadir Olha agora Vai 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 mais o que acontece Vai gordo Corre Toma toma Olha o que eu achei Ô, Manoel, tu é doida? Menino, quem diria. Achei um Moto G5S Plus aqui no meio do nada. Ainda com uma capinha, um RET. RET, RET. Vixe, misericórdia. Que dança. Vou mostrar pra vocês a decoração daqui. Vai, Itaú. Vai quebrar. Ai, o que tem aqui, misericórdia? Olha o que tem aqui, minha gente. Ele é muito feio, misericórdia. Vou mostrar pra vocês a parte mais bonita da decoração. Que é o boi. Oxe, tu gatou, menino. Mas tu fica doido. Oxe, deve ter as drogas aí dentro. É pituto no distante. É pituto no distante. Bebê, caiu, levantar. E aí, tudo bem? A gente tá tirando fotos também por nossos Instagrams. E vou mostrar pra vocês o making of. Olha a câmera profissional de... E olha a cara de jogador de Leonardo. Super sério. Gente, e o fotógrafo desabafou com a gente. Que ninguém tira foto dele. Agora a gente vai tirar foto dele, coitado. Senão ele vai chorar. Agora eu vou tirar foto na piscina pro meu Instagram, ok? Olha que lindo. Eu esqueci de mostrar pra vocês a gaiola. Tem que ficar lá pra piscina, periquito, várias coisas. Bem legais. Gente, eu acho que tá colocando um pulo a pulo a piscina e bolinha que a mulher aqui alugou. E vai ficar aqui até segunda, provavelmente. E a gente vai ficar, vou fazer brincar de noite e tudinho. Porque piscina é de noite e não, né? Tem uns certos doidos ali, né? Bem básicos. Olha, aqui tem uns barra dos cornos. Pode chamar seus colegas pra vir pra cá. Coisa, muita gente que podia vir. Olha lá. Tá montando. Eita, passa na frente mesmo. E aí, tudo bem? Pessoal, ela caiu. Quebrou. Não, não caiu. Fica na grama. Fiquei até... Tocar o sino. Gente, aqui tem muita coisa. A piscina não é mostrar pra vocês. Tem um celular aqui no chão. Escorrego, um carro. O famoso bar dos cornos, novamente, né? Gaiola. Ali tem uma casinha que é tipo de brinquedo pra subir. É bem grande até. Refletores. Tem a decoração. Um carro com música, né? Já montou. Vai. 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 Só de 2 em 2. Dourou. Só de 2 em 2. É, então. É, eu já. Um mago e um gol. Um gol de um mago. Esse gol do outro. Vai, vai. Vai. 2 em 2. Pra não virar bagunça. Vai. Não pode virar bagunça. Vai. Vai. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso Ai, faz anos que eu não entro na piscina de bolinha, quer dizer, fazia, né? Ai, ai, é tão bom, nem me lembrava mais, porque até ver que tinha algum lugar, ficava com vergonha E agora, como aniversário do povo aqui, e tem ninguém, e também, enfim Pula, Laysa! Que música é essa, menino? É, o anjo não dá certo, só se, não sei Vou aproveitar pra tirar muita foto do Tumblr aqui nessa piscina de bolinha Aqui, ó, anjo Fiz um caminho, mas eu vou tirar muita foto assim, tipo, assim e... Bem Tumblr, né? Bem Tumblr, bem Tumblr mesmo A área da sinuca aqui é onde tá mais iluminada, com a iluminação melhor Então, aqui, a gente já brincou na piscina, já jogou sinuca A gente já jogou tanto sinuca, já cansou, já brincou, indo pra pôr, precisando de bolinha, tudinho E a gente tá muito cansada agora, a gente tomou banho, vai ficar aqui relaxando E pra chegar domino nova, vai brincar, vai assistir, celular e várias coisas Porque o que tinha de Marte eu fazer aqui, fora, acabou Mas, eu não sei se eu vou fazer vídeo 3 horas da manhã, mas eu quero, com certeza, fazer mais vídeos aqui Porque aqui tem muito lugar, não dá pra fazer conteúdo Mas, enfim, eu adorei a iluminação daqui, tá ótimo E é só isso mesmo que eu tinha pra falar O Wazer já tá aqui brincando novamente Ela não cansa, gente Não cansa mesmo A cachorra chegou também, a Luna Aqui, ó, onde há aniversário amanhã Ficou assim, é meio de flamingo e tal Lá tá normal Tudo normal Ei, isso aqui de noite, de madrugada, vai ficar sombrio, viu? E a gente vai dormir aqui na sala, na chuva de veraneio Eu quero pente, velho Eu também quero pente Mas é porque eu tenho a pente fina, é melhor Nossa, ameaça Ainda vou dar um espirrado de desodorante Guardem isso que ele falou na sua memória Vai precisar mais tarde Na boca, na boca Eu não dou um de boca aberta mesmo Eu trouxe um desodorante novo Ele abre Estamos todos Sobbrites aqui Manda esse vídeo pra mim aqui, ó Qual? Vou mandar, fique tranquilo Tu tá gravando pro teu canal? Exatamente, dá pra ver nada Manoel é fotógrafo Gente, ele tirou várias fotos minhas Então ele merece que você siga o Instagram dele Tá aí na tela, tá bom? E na descrição, tá bom? Tem que mudar mesmo Sem me lembrar, tá bom? Você não fez nada por mim Você tem que merecer Mas eu sempre ganho crédito Olha o vídeo com o filho lá da gente Quando eu apareço eu ganho crédito E eu, e eu? Manoel merece Tu manda pra mim que eu vou fazer time lapse Olha os doidos E aí, boy Vai sair na tora Que bagulho é esse? Eita, vai jogar E tudo pra fora do bagulho Eu vou sair Eu vou sair e empurra Faz, ó Ei E tu aí, a mãe dela que vai pagar Pare de pular Pode quebrar Então estamos aqui, né? Que aí estamos nós Na rede do vídeo Bora, Itaú Porra Vocês estão me ajudando demais Porra Que é isso? Um bote de lixo Você falou sem palavrão E no final falou palavrão Então eu estava na maior brisa Meu copo está vindo sofá Que brisa é essa, minha irmã? Então, lembra que eu falei pra vocês Não se esquecerem daquilo que ele falou no começo Que o primeiro que dormisse ia se lascar Então, o primeiro foi ele mesmo E agora vocês vão ver a execução do plano De como ele se ferrou durante a noite E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me acordou de 7 horas da manana. Bom dia, bom dia. Olha que bom dia, senhor. Vou até tocar o sino aqui, ó. E aí, bom dia. Tô louquinha pra tomar um banho de piscina pra refrescar. Ai, ai. Só não vou no pula-pula porque tá sol. Bom dia. E tô aqui, já de manhã cedo, no domingo, né? Porque vai chegar muita gente hoje. Acabou de limpar a piscina. Quer dizer, vai limpar ainda. Já limpou já ele. Vai? Limpou? Já tá enchendo então. É porque esse bicho sei de não. Gente, já tomei o banho de piscina de hoje. Já acordei, tomei banho com os meninos, sozinho. Aí, só que hoje o dia tá muito feio, tá muito sem sol. Aí, eu saí, tava muito frio, troquei de roupa, botamos um pouco qualquer aqui. E o negócio do aniversário já tava tudo pronto, básico, já, basicamente. Já botou as mesas, tudinho e... Depois eu vou botar roupa nova. Minha roupa nova, machucada, eu vou botar, né? Quando eu começar a perceber a minha idade. Colocou aí nas nucas mesmo. E aí também um monte. Entendeu? Já tomei banho. E é isso, confio com as grafimáticas pra vocês e vou tentar ver se tem alguma coisa mais interessante pra fazer. E mostrar aqui pra vocês. Então é isso. Não tem nada pra fazer, olha, a gente tá treinando suas habilidades sinuquísticas. Ele já acertou umas bobo. Ontem eu gravei... Eita, Silvana, é? Ontem eu gravei um vídeo todinho de sinuca. Eu coloquei o tripé ali e fui gravando. Ficou uns 21 minutos, mas ficou um tédio tão grande que deu a vontade até de morrer por vocês. Porque... Tédio. Bom, gente, eu não gravei muita coisa durante a festa. Na verdade, eu não gravei nada durante a festa mesmo. Então, é... Eu não consegui gravar mais nada. Eu não consegui gravar a decoração boa, as coisas que chegou. Mas eu consegui pegar um vídeo do parabéns. E é o vídeo que vocês vão ver aí agora. Depois desse vídeo eu não gravei mais nada, fui pra casa e, enfim, não fiquei lá até a segunda. E depois do vídeo, eu acabo o vídeo porque eu esqueci de encerrar. Então, vai ser um encerramento qualquer. Então, fique com o parabéns. É bom teu fogo! O! Hey! Você tá tão tää querida, muita felicidade, muitos anos euiviamos! Web! É bem pra você! É bom teu vá fairlarda aqui em mim, muitas felicidades, muitos anos euiviamos! É Pixa! É Toma! É Toma! É Toma! Sim, não tem a vida! Então o vídeo foi, eu espero que vocês tenham gostado Pela primeira vez que estou trazendo um vídeo muito longo assim E pode esperar que depois desse vídeo vai ter o vídeo desafio da travessão Que está muito top, então é só esperar Então é esse vídeo foi, eu espero que vocês tenham gostado Desse like, se inscreva no canal, ative o sininho para nunca perder o vídeo meu E valeu, falou e tchau!